O Marcos, o Marcos tá amarrado, eu vi, eu vi pela frecha da janela. Vem comigo, vem comigo. Acabou! Desgraçado! Eu vou acabar com a outra mulher! Rico, pelo amor de Deus, ele vai matar a Thaís! A casa tá cercada, Jair! Vamos negociar? Eu não vou negociar! Eu vou matar todo mundo! Acabou, Marcos. Acabou! Escuta o que ele tá falando, irmão. Vamos sair daqui vivo! Cala a boca! Calma, Jairinho, pensa bem. É melhor você se entregar. Eu não saio daqui vivo, mas vocês também não! Calma, Jairinho, pensa bem. Calma! Calma, Jairinho!